Um estudo da Organização Mundial da Saúde mostra que jovens da Europa, Ásia e Canadá estão iniciando o consumo de álcool cada vez mais cedo. E que o uso de cigarros eletrônicos aumentou. Mais de 30% dos jovens com 15 anos já usaram os chamados vapes. Dados alarmantes acendem o alerta. Mais da metade dos jovens de 15 anos declararam ter consumido bebidas alcoólicas. E um a cada cinco usou cigarros eletrônicos recentemente. As informações estão no estudo Comportamento de Saúde em Idade Escolar da OMS. Meninos e meninas agem de forma semelhante. A substância mais consumida é o álcool. 57% dos jovens nessa faixa etária beberam pelo menos uma vez. Cerca de 37% nos últimos 30 dias. 9% já ficaram bêbados pelo menos duas vezes. O consumo tende a aumentar com a idade. Aos 13 anos, a taxa é de 5%. Aos 15, sobe para 20%. Para esta pesquisadora, o fácil acesso e a maneira como os adultos lidam com a bebida não ajudam os adolescentes a perceberem o risco do consumo num organismo em formação. E isso vai potencializar uma idade onde você já tem uma dificuldade natural de controlar impulsos. A parte de controle de impulsos de um adolescente no cérebro ainda não está completamente madura. Então faz parte da adolescência achar mais difícil ponderar os riscos a longo prazo, os danos que aquela decisão pode tomar. Os cigarros eletrônicos proibidos no país pela Anvisa também preocupam. Resolução recente inclui a proibição da fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda. Mas se sabe, por exemplo, que eles são distribuídos de graça em festivais de música. Segundo a pesquisa da OMS, eles são mais populares que os convencionais, até pela variedade de sabores oferecida como isca pelos fabricantes. 32% dos adolescentes de 15 anos já usaram, um em cada cinco no último mês. O vape gera uma dependência mais rápido do que o cigarro fumado. Tem uma dose maior de nicotina, a absorção de nicotina é maior, isso está fazendo uma geração de adolescentes muito dependentes da nicotina. E a nicotina é um psicotrópico, ela altera o cérebro que ainda está em crescimento. Assim como o álcool, são substâncias que quando afetam o cérebro que ainda cresce, elas afetam de forma permanente e profunda. Desafiar convenções para ser aceito no grupo, alargar limites, confrontar os pais, são comportamentos típicos da adolescência segundo especialistas. E nessa fase, não há consciência em relação aos riscos no futuro. Por isso, a importância das políticas públicas para tentar manter os jovens longe das substâncias nocivas. A gente entende o quanto que o Brasil é um país que não tem o imposto seletivo, que controla o acesso às substâncias que fazem mal à saúde. Então, a importância de entender que o consumo de álcool para adolescentes, ele só vai diminuir se houverem essas políticas que façam o álcool um pouco mais caro, que façam o acesso menos facilitado. A gente está num país de muito acesso. A gente não tem licença, por exemplo, para vender álcool especificamente. Qualquer lugar vende álcool, uma padaria vende álcool no Brasil. Isso não existe nos outros lugares do mundo.